Oi! Voltei! Preciso da claquete mesmo. E a notícia que abalou o mundo dos quadrinhos foi que a Netflix comprou o Miller World, o selo de quadrinhos do escritor Mark Miller pra ter os direitos para fazer as adaptações das HQs dele para séries e quadrinhos. Hã? Série de quadrinhos? E se você assim como não entendeu porra nenhuma calma que o Papetitos vai te explicar quem é Mark Miller e também vai te apresentar 5 melhores obras dele que podem ser adaptadas pela Netflix então vem comigo que eu sou a Marina Gramacho e esse é o Nerdista Mark Miller é um escritor de quadrinhos que nasceu na cidade de Coatbridge na Escócia. Ele entrou no mercado de quadrinhos a partir da revista britânica Two Thousand a Day 80, né? Você ia falar que certo, né? que é onde são publicadas as histórias do juiz Dredge né? Aqui. E foi a porta de entrada para nomes como Alan Moore Grant Morrison e etc. Com a porta aberta ele foi convidado, né? pra trabalhar no DC e além de trabalhar em títulos como Liga da Justiça e o Monstro do Pantano do Pantano junto com o próprio Morrison ele escreveu seu primeiro grande trabalho com Superman entre a Foz e o Martelo que é aquela história que o Superman cai na União Soviética ao invés dos Estados Unidos bem intenso, né? Mas foi dentro da Marvel que ele começou a fazer qualquer coisas que levariam seu nome ao máximo Ele escreveu nada mais nada menos que a Guerra Civil além de o velho Lugo Lunga e os Supremos calma que eu tô muito embananada que são os Vingadores do Universo Ultimate e que serviram de base para os Vingadores do cinema. Logo depois de se tornar o nome mais famoso da Marvel, ele resolveu largar o osso e tentar a sorte com seu próprio selo de quadrinhos o Miller World onde ele e quem desenhasse suas histórias teriam total liberdade criativa e controle editorial sobre os personagens A primeira história que ele escreveu foi o Procurado, né? que tá aqui que já ganhou o filme com a Angelina Jolie e de lá também saíram coisas como o Kikess e o Kingsman que são muito bons, tá? Esse aqui eu tenho! Cleber Rocha me deu esse aqui, ó! E foram os direitos desses quadrinhos que a Netflix comprou então nós, como somos muito amigos de vocês resolvemos listar 5 histórias do Miller World que poderiam virar tanto filmes como séries nas mãos da Netflix A primeira e mais provável que vire algo é o Legado de Júpiter que mostra um mundo onde os superpoderes tomaram conta de todos os problemas do mundo mas quando os filhos da primeira geração de heróis crescem, eles começam a discordar da forma da forma como os pais cuidam dos problemas do mundo esse pode virar tanto série quanto filme que seria show de bola O segundo quadrinho se chama Nemesis e é como se fosse uma versão do Batman que ficou full crazy e resolveu virar vilão Ele não tem poder nenhum mas curte sair por aí causando caos Parece um Batman versão Coringa se o Batman Coringa tivesse um filho provavelmente seria esse cara aí O terceiro quadrinho é o Superman do Mark Miller e uma das histórias mais bonitas dele Superior é sobre um menino de um ano que sofre de esclerose múltipla e do nada é visitado por um macaco espacial que o permite virar seu super-herói preferido É bem legal a história Eu lembrei de Dexter que o Dexter tinha um macaco que a noite virava um super-herói O penúltimo quadrinho dessa lista é Crononautas que traz uma história sobre viagem no tempo e bem isso é o que você precisa saber para desejar uma adaptação O último é mais um questionamento e é sobre o procurado Como a gente sabe né que Cass e Kingsman não fazem parte desse acordo pois já tem os direitos com a Fox Mas o que chama atenção no vídeo de anúncio da capa é... Eu arrotei Mas o que chama atenção no vídeo de anúncio é que a capa do quadrinho aparece dentro da sequência Então fica aí a dúvida para saber se veremos as balas que fazem curvas de volta Na verdade Bem que poderia ter Angelina Jolie Claro que a gente podia acertar muitos quadrinhos a mais como Hulk, Starlight ou Super Crocs Mas esses só foram para vocês verem o que pode ser feito pela frente Tá? E se você gosta de caquês mangás a gente tem todos esses aqui ó e muitos outros aqui na Mandrake Comic Shop que fica em frente à galeria... Não, que fica na galeria parte do Plago em frente à Vaca Brava e pertinho do Goiania Shopping E se você não é de Goiânia eles não vão comprar todo o Brasil o site está aqui no card Tá? E é isso aí Se você quiser assistir outros vídeos do Nerdista tem todos aqui nessa tela maravilhosa ou aqui do lado Tá? E é isso aí, muito obrigado Eu estou ficando pouca É... E muito bonitos esses negócios aqui Eu te paro bem Show de bola Esse aqui é muito bom Esse aqui eu posso falar porque eu tenho experiência própria tá? Esse aqui eu tenho experiência Esse aqui eu tenho skins, né? Sabe o que eu falei? Isso é porque eu preciso de um batom Tá, tchau! Tchau, Tchau Tchau, Tchau Tchau, Tchau Tchau, Tchau Acho que ela é... Legenda Adriana Zanotto